Olá gente, estou andando de bicicleta por causa de vocês, por causa de mim também e quero levar vocês junto comigo a um passeio numa montanha que fica no outro lado da cidade por isso eu peguei a bicicleta hoje, vamos cruzar a cidade e deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês para onde nós vamos, fica difícil eu acho, subi nessa montanha bem lá em cima, não dá para ver a cabana eu acho, e é um trecho muito, a gente tem que subir bastante, tipo assim, mas é, vai ser muito pesado, no outro vídeo que eu fiz eu já suei bastante, mas hoje então, mas é que olhem só atrás de mim, o sol amanhecendo lindo e agora as tempesturas também caíram, de novo quer dizer a noite fica assim, chega a uns 11, 12 graus e de manhã cedo fica bem fresquinho e gostoso de caminhar. pois é, não vai ser uma caminhada tão comprida que nem nos outros vídeos, que nem em outro vídeo que eu pus esses dias, que eu levei três horas e meia, hoje vou levar talvez umas duas horas, uma hora e meia acelerando bem e no final do vídeo é que muita gente já me pediu mandar um abraço especial para certas pessoas, então eu vou começar a fazer isso hoje nesse vídeo e se alguém quiser nos próximos vídeos também vou passar uma foto e abraço, falando umas palavras para vocês e eu acho bacana também de vocês pedirem isso, tá? olha, chegamos no ponto de saída e vocês já estão podendo ver que o tempo está ótimo e, pois é, deixei a minha bicicleta aqui, trancada, uma bicicleta meio velha, lógico, mas qualquer um pode levar, né, que o cadeado é coisa simples e aqui a gente vai subir e e subir a essa montanha, então lá, olha, mais uma vez placas que indicam o caminho, esse é o ponto de chegada, vocês já estão vendo que eu já estou sem fôlego, mas é que subindo assim, numa certa rapidez, deixa a gente também sem fôlego e, aliás, daqui a pouco, o organismo, o corpo já se acostumou, porque já se acostumou e eu vou voltar um pouco melhor olha lá, esse caminho aqui é radical, aqui eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui sobe muito mesmo, é uma queda, não sei, de 12%, talvez até para mais, e sempre quando vem uma curva, olha que nem aqui, tá? Você pensa, ah, daqui para frente vai melhorar, aí tu chega, passa ao redor da curva, e olha, olha, sobe, 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 é que aqui sobe em, como é que a gente diz, em pouca distância, muitos metros, isso quer dizer, então, que tem que subir mais ou menos assim, em vez de outras caminhas que a gente faz, a gente sobe mais assim, mais tranquilo, né, leva mais tempo, mas não sobe tão, tão radical, legal, e agora o meu traje, vocês já estão vendo, né, eu esqueci de trazer uma camiseta, esqueci, não, eu não queria acordar, e por isso deixei um pulouba, mas você começa a andar, subir nas montanhas, garanto para você, você vai suar já já, e vai querer se desfazer da roupa, e por isso eu estou nesse traje, mas eu tento não mostrar muito mais, a barriguinha, e espero que vocês possam entender. Pois a subida é muita, e é bem interessante, porque nessa montanha aqui, eles não têm pista de esqui, tá, então a temporada de inverno, aqui, nesse lado, é diferente, tá, então o que eles fizeram? Então, nessa rua onde eu ando, onde tem muita descida, eles não limpam muito no inverno, tá, eles tinham a neve que tá, se ela for muito grande, muito forte, mas o chão, o fundo, eles deixam bem conservado, com a neve em cima, por causa de que, pro pessoal que sobe aqui, e quer tomar uma coisa lá em cima, eles vão subir de trenó, quer dizer, trenó nas costas, tem um bobby, que a gente já mostrou no outro vídeo, no inverno passado, com um grupo de brasileiros, eles sobem aqui, carreirão isso nas costas, tomam lá em cima, infelizmente, um quentão, às vezes um, dois, três, até mais, e sentam em cima, ó, mais uma subida aqui, putz, mas é, e E depois pegam um treinó, sentam em cima e vão descendo, mais uma subida aqui, e lá eu vim, outra curva aqui e outra subida, eles passam aqui num pau, e é muito legal, a gente ri bastante, mas olha, tomando uns ou dois, ou até mais quentões aí, é fogo, tem que cuidar bastante. Também na hora de subir, porque eles gostam muito de descer durante a noite também, certo? A cabana lá em cima, eles tem aberto até, não sei, 22, 22 e 30, e aí o pessoal fica lá, ó, dele mais uma, e aí eles colocam uma, um tipo de uma lanterna na testa aqui, cabeça aí, ó, pau, vão descendo, é super bacana, muito legal mesmo. Aqui vocês já podem ver, uma bela descida, tem esse aqui, ó, pra andar de treinão, e até aqui, eles até colocam asfalto, porque até os carros, carros dos donos aqui da cabana ali em cima, no inverno não conseguem subir, porque ficam tão, as pedras do caminho, não deixam o carro, ele fica, como é que a gente diz, as rodas não conseguem andar adiante. Então, nos trechos mais bravos, eles colocaram, resolveram colocar, esse asfalto aqui. Outra coisa, aqui é uma descida muito grave, então, eles até colocaram aqui, uns pau de madeira, como proteção, pro pessoal que vem andar de treinó, não, na hora de perder o controle, não passar por cima aqui, e cair nesse, nesse fundo aqui, tá? Então, vocês já podem ver que, o pessoal cuida, mas é perigoso, tá? Então, não pode bobear na hora de descer, tem que frear também com os pés, e não devia tomar demais. Ó, como sobe. Única pena aqui, que a gente não tem muita vista, tá? É cheio de mato aqui, então, a vista que a gente tem aqui, desse, dessa caminhada, é pouca. Mas, depois, lá em cima na cabana, a vista, prometo pra vocês, vale a pena. Fiquem ligados no vídeo, me acompanham, a vista, vale a pena. E, afinal, quem tá suando sou eu, vocês só tão acompanhando, e talvez suando de outra maneira no Brasil, né? Sentado suando, e... Pois é, vamos ficar ligados, então. Não, 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 não. Não, 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 não.